Oi galera, aqui é Milene Domingues, ex-jogadora de futebol e hoje eu trabalho como comentarista esportivo. Quero dizer a todos vocês, policiais, militares, muito obrigada. Eternamente grata a vocês que arriscam todos os dias a vida de vocês, deixam as suas famílias em casa para nos proteger. Muitas vezes não são reconhecidos, não são valorizados e sempre dispostos, mesmo assim sempre dispostos a dar as suas vidas por nós. Então eternamente grata, muito obrigada e que Deus os siga abençoando, protegendo a todos vocês que são considerados por nós como anjos. Obrigada. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho